Roraima passou por um verdadeiro apagão de internet nesse domingo. Foram horas sem sinal, o que afetou principalmente o comércio, que ficou impossibilitado de realizar transações com cartões ou transferências, por exemplo. Foi quase que um recorde sem internet. Pra quem depende de conexão, o jeito foi se contentar com o Dino, esse joguinho offline. Não é à toa, né? Porque parece que estamos regredindo no tempo. Agora imagina pro Anderson que perdeu inúmeras vendas por falta de conexão pra passar o cartão. Saudações, amigos! Me chamo Bruno Ferreira e vocês estão no canal Consciências Livres. Sejam muito bem-vindos e peço que desde já deixem um like para ajudar na divulgação do canal. Em um vídeo anterior, cujo título é Apagão Global da Internet, alertei sobre a possibilidade de um blackout mundial da internet. Isso seria promovido por um atentado russo, que eu acho improvável. Ou de forma deliberada pelo governo oculto para promover seu grande reset. Nesse caso, ele já até teria um culpado pra isso. Veja! Dezessete governos estão em uma crise em larga escala, alguns à beira de um colapso. Entre esses países estão a Lituânia, Croácia, Ucrânia, Romênia, a República Tcheca e a Estônia. Há que maciço tem consequências globais. Os mercados europeus tropeçam. Governos se preparam para estados de emergência. A internet dá uma porcaria. Maninha, como é que tá aí na sala? Tá funcionando? É realmente um fato inédito. Toda comunicação mundial eletrônica está fora do ar. Repetindo, a internet está fora do ar. É a terceira guerra mundial. Sabia! Foram os russos que começaram. Mas e cá, a internet acabou de ver as redes sociais, tudo. Mas quem que causou uma desgraça dessa proporção? Na terceira guerra mundial, sabia? Foram os russos que começaram. Então sabemos que o cerco está se fechando. Cada vez mais há restrições à informação. Retiram canais do YouTube do ar, derrubam sites informativos, ameaçam aplicativos, como por exemplo o Telegram. E enfim, vocês sabem. Hoje em dia, temos aquilo que é chamado de guerra híbrida, ou guerra de quinta geração, onde um dos aspectos fundamentais é o controle da narrativa. E esse é um dos possíveis motivos que irão derrubar a internet. Eles não querem que saibamos a verdade. Querem restringir os tipos de informação que você tem acesso. Dessa forma, quando voltarem com os serviços, ela estará completamente reformulada, com muito mais restrição e controle. Talvez usem até mesmo o modelo chinês, cheio de bloqueios e manipulações. Somando-se a isso, existe uma outra possibilidade. Existe a possibilidade que o blackout mundial da internet aconteça através de um evento natural, como por exemplo uma super tempestade solar acertando o planeta em cheio. Quando o Parravitini fez essa psicografia, a informática estava apenas engatinhando. Nessa época, o sensitivo argentino alertou a humanidade sobre a IA, inteligência artificial. E diz nessa profecia que o computador irá desafiar o homem e o derrotará. Porém, a máquina irá perecer no fogo. Impressionante. Eis que temos a seguinte reportagem. Estudo alerta para apocalipse da internet e interrupções globais devido a tempestades solares. Exatamente como prevê o Nostradamus argentino. Irei ler alguns trechos da reportagem e no final irei fazer as minhas considerações. Vamos lá. O pesquisador Sanjita Abdu Jyoti disse que uma tempestade solar pode resultar em danos globais de longo prazo à infraestrutura da internet com custos monumentais. O novo artigo alertou que a humanidade precisa preparar sua infraestrutura de internet para futuras tempestades solares ou arriscar uma interrupção de comunicação global incapacitante. Se a pesquisadora estiver correta, um evento solar inesperado tem a capacidade de derrubar a internet do mundo com custos e ramificações incalculáveis, resultado do que ela chamou de apocalipse da internet. O artigo foi apresentado como parte da conferência online CIGCOM, uma conferência sobre telecomunicações. Dentro dele, a autora destacou que o único dia de interrupção da internet nos Estados Unidos é estimado em 7 bilhões. Uma interrupção prolongada e global custaria muito mais. O pesquisador se concentrou em injeções de massa coronal, mais comumente conhecidas como tempestades solares. Ela calculou os resultados prováveis de um impacto direto em uma tempestade solar, observando a distribuição da infraestrutura da internet, dados populacionais e resiliência da infraestrutura. Isso permitiu que Abdul Jyoti estimasse quais áreas provavelmente seriam mais atingidas e como os problemas de conectividade ocorreriam entre os continentes. Qual a probabilidade de um apocalipse da internet? Compreender a probabilidade e as ramificações reais dessas tempestades solares é difícil, pois uma CME nunca atingiu a Terra quanto a infraestrutura da internet estava ativa, embora tenha havido um quase-acidente em julho de 2012. Como as tempestades solares são altamente direcionais, seria necessário que o evento atingisse a Terra de frente. A primeira tempestade solar registrada atingiu os Estados Unidos em 1859, conhecido como evento Carrington. Causou problemas generalizados nos telégrafos. Mesmo quando a energia foi desconectada, havia corrente suficiente no sistema da tempestade solar para enviar mensagens. Amigos, se um evento da escala de Carrington atingiu os Estados Unidos hoje, as estimativas preveem uma perda de energia para 20 a 40 milhões de pessoas por até 2 anos. Isso custaria algo entre 600 bilhões e 2,6 trilhões. Isso nem é contabilizado a perda de internet. Quanto isso, as CMES podem derrubar cabos submarinos em todo o mundo. Atualmente, os reparos nessa infraestrutura essencial da internet podem levar de dias a semanas. Isso somente quando um único nó é danificado. Tentar realizar esses reparos enquanto a infraestrutura global da internet está offline não seria tarefa fácil. E também é importante notar que o Sol esteve particularmente adormecido nas últimas décadas. Mas isso se deve à mudança à medida que entra em um período mais ativo. É por isso que Abdu Jyoti está atualmente tão preocupada com o apocalipse da internet, com estimativas colocando a probabilidade em um evento de grande escala por década. É de 1,6% a 12%. Ela enfatizou a necessidade de que os planos sejam implementados. Agora, que tecnologia seria danificada? O principal perigo, disse Abdu Jyoti, eram os cabos submarinos e os satélites de comunicação. Os satélites que orbitam a Terra teriam pouca proteção a uma forte explosão do Sol. Provavelmente sofreriam perda de conectividade, danos a componentes elétricos e poderiam até ser derrubados dos céus no pior cenário. Ela disse que isso seria particularmente provável em satélites de baixa órbita, como Starlink. Os cabos marítimos, por outro lado, percorrem continentes e países que mantêm o mundo conectado. Embora os cabos sejam imunes a eventos solares diretos, eles podem ser sensíveis a fortes correntes elétricas criadas se um evento solar atingir o campo magnético da Terra. Como são cabos de fibra ótica, eles dependem de luz e não de eletricidade. É necessário espalhar repetidores entre esses cabos, porém que consomem eletricidade. Se um evento solar gerasse eletricidade que atingisse esses repetidores, é provável que a amplitude seja 100 vezes maior do que para a qual eles foram projetados. Isso explodiria suas operações nas áreas afetadas, em vez de proteger os cabos submarinos. E a alta condutividade da água do mar aumentaria o problema, aumentando o impacto da tempestade solar. Depois, a autora do estudo dá uma série de sugestões para mitigar os efeitos desse evento. Querei deixar o link na descrição caso vocês queiram ler-lo completo. Como vimos, as ameaças à nossa rede mundial, ao sistema de comunicação global, são muitas. Vão desde ataque hackers, restrições governamentais, sabotagem de cabos submarinos, uma derrubada deliberada pelo poder oculto. E agora existe embasamento científico para a previsão de Parrav-Tini, como vocês viram. A internet e a nossa energia poderiam cair devido a uma injeção de massa coronal. Isso é muito preocupante porque nós nos tornamos altamente dependentes da tecnologia. Se algo do tipo acontecesse, seria simplesmente devastador. Se as análises do relógio profético estiverem corretas, sabemos que temos pouco tempo até a chegada da hora 12. Sendo assim, não me admiraria se esse evento acontecesse dentro dos próximos 10 anos. Com toda certeza, caso algo do tipo ocorra, será um verdadeiro caos. Acontecendo ou não, Deus sabe o que é melhor para o nosso desenvolvimento espiritual. Se ficar sem internet durante um tempo, faz parte dos planos dele, vamos tentar tirar o melhor desse evento. Acho que o melhor nesse momento seria a introspecção. Voltar-se para dentro e buscar o desenvolvimento espiritual através da meditação. E fique bem claro, se esse evento ocorrer de forma natural, o fim de tudo que conhecemos estará muito próximo. Isso marcará um novo passo no processo evolutivo humano. Não será só a internet que irá cair, mas todo o sistema, todas as engrenagens que movem a matriz de controle irão parar. Bom, é isso. Ajude esse conteúdo a chegar até outras pessoas. Curta, compartilhe, deixe seu comentário, o que vocês acharam disso tudo. Temos outros vídeos excelentes nos cards ao lado. Caso queira trocar uma ideia, temos grupos no Telegram e Facebook. Os vídeos limpos estarão na descrição desse vídeo. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau! Tchau!